E aí E aí Rapaziada, olha só onde é que eu vim parar, meu amigo. Vim aqui, ó, no Cristo Redentor. Lembra que eu falei pra vocês? Eu ia vir aqui no Cristo Redentor. Inclusive, eu inscrito aqui Ivan, né? Ivan é meu jovem. Tá aí, ó. Vim aqui no Cristo Redentor como você pediu. Principalmente você. Teve alguns outros pedidos, sim. Mas você foi o que mais pediu. Vai lá no Cristo Redentor, vai lá no Cristo Redentor e tá aí, ó. Tô aqui de tardezinha. Deixa eu ver aqui o horário. Mais ou menos 5h32 da tarde. Olha só a vista aqui de cima, meu amigo. É muito top. Só que assim, galera. É o seguinte. Ali em cima tem um pessoal fazendo dinástica, né? E aí... Deixa eu virar aqui pra mim. E aí como que eu vou lá pra poder mostrar pra vocês? Porque tá tocando música, né? Música. E tá um pessoal correndo ali em cima. E aí... Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou só gravar e aí eu narro por cima. Né? Pode ser também. Pra não perder o vídeo, galera. Porque hoje é folga, né? Segunda-feira e a gente veio aqui especialmente pra gravar esse conteúdo, né? Esse vídeo. Tô aqui, ó. Na escadaria. Que dá acesso ao outro lado da rua ali. Lá embaixo, ó. Que é uma escada, né? Que fizeram antigamente. Era uma escadinha estreitinha, né? Aí hoje em dia fizeram a reforma aqui, ó. Colocaram essas plantas. Essas flores aqui. Tudo bonitinho. Fizeram essa escadaria. De noite aqui, galera. Ficou muito bonito. Ó. Ela vai até aqui embaixo, ó. Deixa eu puxar mais aqui no zoom. Aqui, ó. Estão vendo? Aquela vez que eu tava gravando de madrugada, eu tava lá naquela quadra lá, ó. Bem aqui assim que eu parei o carro naquele dia à noite. Que, inclusive, eu falei que eu ia gravar aqui e hoje eu tô aqui, né? Ó, quem é que tá aqui comigo também. Eu, vem atrás. Eu tô falando aqui pro pessoal que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar ali em cima pra eles. Só que eu vou só colocar uma música de fundo, mostrar a imagem e fazer uma narração por cima. Tipo, falar o que é que é, entendeu? Na edição, né? É, porque ali tem um pessoal dançando e a música tá tocando. E aí, galera, vocês sabem. Não dá pra mim ficar mostrando o rosto de ninguém assim. Colocar qualquer música que dá direitos autorais. Então, ó. Agora a gente dá moda. Vou subir aqui. A gente vai fazer isso aí, pra não perder o vídeo. Ó. Malto do Cristo, né? Tem aqui as ruas, que é a casa. Aqui, do mesmo jeito. Olha lá o pessoal dançando lá. Ó. Vendo, ó. Então, eu vou subir aqui e vou mostrar desbaratinado. Cadê a chave da moto? Ah, tá ali. Então, vamos lá. Tá mostrando já aqui, ó. Olha só. Deixa eu mostrar essa parte aqui também. Ver se não tem ninguém. Acho que tem gente ali. Eu não quero mostrar ninguém, não, galera. Olha só essa vista aqui. Mas lá, naquela parte ali de cima, dá pra ver. Sobrar quase todo. Tanto desse lado, como do lado de lá. Então, vamos lá. Começando de agora. 3, 2, 1. A partir de agora vai ser só música, galera. Já deixa o like aí, ó. Deixa o seu comentário. Vamos lá, amor. Vai escadaria. Chama, chama. Vamos lá. Então, galera. Eu tô subindo aqui, né? A rampa. Vamos lá. Tá ventando bastante hoje. Olha só. Vamos andando mais um pouco. Tá aí. Esse é o Cristo Redentor aqui da cidade de Sobral. Olha só a cidade aqui do lado. Coisa mais linda. Tem um pessoal aqui, ó. Fazendo tipo dança, correndo. Olha só que estátua bonita. Essa estátua aqui, galera. Foi construída. Tá com muitos e muitos anos, viu? Olha só. Coloca o capacete aqui. Bonitinho. Delice. Olha só. Ó, vou filmar aqui agora pra vocês poderem ver. Alto do Cristo. O monumento. O monumento do Cristo Redentor. Foi erguido no início dos anos 40. Olha só. Tá vendo? Ó, vão lendo aí. Mas essa obra foi feita em 1938, né? Maio de 1938. Olha só, galera. A altura. Tem 28 metros de altura. É muito alto, meu amigo. Só em olhar pra cima aqui já deu tontura. Olha só que vista linda. Mas ainda que estava com tempo de chuva. Um pouco, né? Olha só. Aquela parte lá, ó. A Serra da Meruoka. Coisa mais linda. Olha o pessoal ali, ó. Tá vendo? Tudo dançando, ó. E tinha uma caixa de som tocando. Então, não tinha como... Olha só. Que coisa linda. Puxando zoom aqui. Ó. Selfo azulzinho. Muito bonito aqui, galera. Muito bonito mesmo. Se você for de Sobral, vá visitar. Ó. Vou filmar aqui. Debaratinadamente. Tem o pessoal olhando. Então, eu baixei o celular, né? Olha só aqui a parte de trás, ó. Aquela parte ali, ó. Fábrica de cimento. Ó. Vou puxar no zoom aqui. Deixa eu mostrar logo aqui a cidade aqui do lado, ó. Conhecer esses bairros aqui todos, né? Vamos lá. Já eu mostro aqui no zoom pra vocês. Olha só. Vou puxar no zoom aqui. Lá na estátua de novo. Ó. No que eu estou aí dentro. Lá em cima. Olha só. Os para-raio em cima dele, ó. Tá vendo? Muito bonito aqui, galera. Muito bonito mesmo. Ó. A Ana lá, ó. Mexendo nos cabelos. Aos ventos. Ó. A ventania que tava. Muito bom. Peguei meu capacete. Agora estamos indo novamente lá pra aquela partezinha de trás, ó. Agora eu vou puxar no zoom. Vamos lá. Fazendo aquele videoclipe deles, né? Maroto. Agora chegou a hora de puxar no zoom. Zoom de novo. Olha só. A fábrica de cimento. E aqui do lado esquerdo é a mãe rainha. Inclusive a gente foi lá uma vez que a gente tentou subir o morro do desafio. Ó. Aqueles bairros ali todos eu conheço. Lá atrás, ó. A Serra da Meroc. Olha só. Bem bonito, ó. Tudo limpo. Olha aí. Agora vamos voltar lá pra frente do que eu estou adentro. Galera, eu tô narrando aqui na tora mesmo, viu? Me desculpem se ficar ruim. Tô mostrando meus pés agora, né? Com o capacete balançando. Vamos lá. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É parecido, né Porque o creche de lá é muito grande Mas o que importa é que Na nossa cidade também tem um creche do ardentor Olha só Cidade de Sobral Maravilha, esquemazinha de chuva Puxar aqui Mais uma vez Olha o shopping lá do lado Esse prédiozinho marrom é o shopping Tudo limpinho Tudo bem pintado Tudo bem organizado Galera, vocês viram aí, né Vou narrar bonitinho, deixar o vídeozinho bem dinâmico Porque eu queria mesmo ela estar mostrando de perto Falando, mas não dá Tem uma música tocando ali muito alta Tem muita gente ali, entendeu A gente queria mostrar direitinho, né Só que rapaziada, não dá, né Infelizmente, fazer o que Mas pelo menos, o vídeo clipezinho Bonitinho, mostrando as coisas e tal Eu fiz, né, uma musicazinha de fundo A narração E agora a gente vai tirar também do vídeo que já tá ficando De noite, moleque doido Então vai deixando o like, viu, galera Se eu tiver outra oportunidade Eu venho aqui com mais calma, né Quero até que vocês deixem aqui Opiniões, né, sobre o vídeo Tipo, por mim, em algum outro local, né, amor? Se tiver algum outro local A curiosidade que acabei de conhecer, né Justamente E pode ir Em outros locais É, porque aqui tem muitos locais bacanas, galera Inclusive, aqui embaixo Tem aquela parte que eu mostrei à noite No vídeo de madrugada Que é aquela estação de trem, né Que também Quem sabe a gente não passe lá Quando a gente for agora A gente vai ver aqui Vou pensar direitinho aqui Então, aí, ó Alto Cresto Eu me lembro aqui Quando eu era criança, galera Eu vim aqui direto com meu pai Só que não era desse jeito aqui, assim, não A reformada era só um quadrado Esse Cresto aqui, né E aqui uma Uma ruazinha estreita E era tipo de qualquer jeito Aí o prefeito foi E reformou Se eu não tiver errado Foi em 2019 aqui Ele reformou tudo, né Daqui a pouco eu vou Mostrar pra vocês O lado de lá Vou só tirar a thumbnail do vídeo aqui Já eu volto com vocês Já acabou de tirar aqui a foto, né A thumbnail do vídeo Espero que vocês gostem bem Olha só que coisa linda Que ficou a noite Vou colocar na câmera do meio Que dá pra ver nitidamente Vou puxar no zoom lá em cima, ó Olha aí, amor Que legal Como é que ficou Cuidado aí a escada, viu Ó Vou puxar aqui no zoom Pô, ficou bacana aqui a noite, viu Aparecendo o Cresto Redentor do Rio Tá nada, né Morar lá, né Aí, também amorei lá No Rio das Pedras Conhece? Ih, salve o destino Mora lá, como Mora na Rocinha É, deve ficar aparecendo O dia lá é gigante Tá passeando aí? Eu moro aqui, eu sou daqui Ah, tu é daqui Só pra ler Esse pão da Rocinha Aí veio agora passear Aqui, o Rio de Janeiro tá voltando Tá certo Aí, o Rio de Janeiro tá? Peguei agora, saiu Peguei agora o calor Tá calor pra cá Eu vi, eu vi Marrando a barra ali Aí Copacabana também Isso Valeu, filho Mora na Rocinha lá Ah, é? Show de p... Não, olha, tá certo Ah, o Rio de Janeiro tá certo Se ele não é uma boa Da... Era show, viu Na época lá Valeu Valeu Então, rapaziada Eu tava conversando aqui Com um rapaz que ia passando, né Que, inclusive Eu falei justamente Pra ver o que ele falava Eu peguei e falei assim Tá aparecendo o Cresto Redentor do Rio de Janeiro Ele falou assim Tá nada Porque lá, galera É muito alto É muito grande, né Isso aqui é só um símbolo, né É um pouco pequeno Mas também não deixa de ser A coisa mais linda, ó Cada cidade tem as suas Pecularidades É... Suas características Faz parte, ó Eu vim aqui, galera Quando eu era criança Eu vim à missa Aqui com meu pai e minha mãe A minha tia morava aqui perto E hoje eu tô aqui, ó Já na fase adulta Casado Mostrando essa imagem linda pra vocês E aí tá aí, ó Essas luzes aqui já tá toda acesa A escadaria aqui também, ó Já tá toda acesa Claro que não vai ficar tão claro ainda Porque a cidade, quer dizer Que ainda tá um pouco de dia, né Mas olha só que coisa linda A escadaria aqui, ó Só não vou descer, rapaziada Porque, ó Não dá não, viu É muito grande, ó Vai até lá embaixo, lá a escadaria Olha só Como é que ficou bonito aqui à noite Tá vendo? Então é isso Acho que eu vou finalizar o vídeo, né Na hora aqui Galera, a gente vai finalizar o vídeo Né Com vocês Deixa eu ver Eu vou finalizar com essa imagem aqui Coisa mais linda Rapaziada, eu ia finalizar o vídeo Mas aí eu lembrei Ó, inclusive tem aqui os guarda municipal Salve aqui pra galera Da guarda municipal de Sobral Vou mostrar essa areazinha aqui, ó É como se fosse um palco, ó Aqui, né É uma escada Mas é como se fosse pra pessoa ficar sentada Inclusive tem aqui uma escadinha pra descer, ó Pra ficar melhor Que naquela parte ali é muito alto de legais Aqui, ó Só na manhã Como se fosse um palco aqui, ó Com vocês Tênis Cavalcante Uau Ó, coisa linda Ó, Sobral à noite Ó, ainda tem mais umas luzinhas aqui, ó Galera, aqui é muito bonito, viu É porque ainda tá um pouco de dia As luzes tão acesas Mas não tá 100% Olha só Sobralzão à noite Ó, como ficou bonito Vou passar bem lentamente Ah, a câmera Ó Olha só na câmera do meio Como é que fica bonito, ó Ó, como ficou bonito Mais tarde aqui, galera Fica cheio de gente aqui, ó Cheio mesmo É porque ainda é cedo, ó Deixa eu ver aqui 5h51 ainda É muito cedo Ó, coisa mais linda Eu vou ver aqui Se daqui a pouco eu vou ali em cima Pra mostrar o lado de lá Vou decidir aqui, galera Já eu volto com vocês Chama, chama É, galera Nós estamos indo pra casa, ó Já anoiteceu 100%, ó Parece que tá um climazinho de chuva aqui, ó Querendo chover Porque aqui em Sobral Tá quase pra começar o inverno Então é isso, rapaziada, ó Eu até ia falar umas coisas aqui Umas informações, né Que eu achei que eu ia chegar aqui Não ia ter ninguém Vou até falar aqui pra vocês, ó É... Esse monumento aqui Ele foi construído Em maio de 1930 E aí tem mais evento aqui Em maio de 1938, galera É isso mesmo Deixa eu ir pra cá aqui Deixa eu esconder um pouquinho do vento aqui, ó Vamos ver aqui se tá legal a imagem Tá Tá pra bem? Tá Pronto Olha aqui, pessoal Eu falei a data que eu não tinha falado no começo, né E agora eu vou falar aqui A altura que tem essa estátua Tudo, né Galera, tudo aqui Ela tem 28 metros de altura 28 metros Então você pega um terreno De 28 metros E coloca assim, né Só que é aquele detalhe Não é ele lá em cima Que tem os 28 metros, não É daqui Da base Até lá em cima Entendeu, ó Deixa eu afastar um pouquinho aqui Que tá muito perto Pronto, ó É daquela base dele ali, galera Dessa base aqui embaixo Até em cima Ó Tá vendo, ó 28 metros de altura E é isso Vamos embora Cadê? É que tá muito versado Meio que lá é a motoca É isso aí, galera Ó Vamos Se bora Deixa o seu like Deixa o seu comentário E chama E fica com essa vista maravilhosa De sobrar Ó Fui, rapaziada Galera, é o seguinte, ó Ainda tem essa outra lateral aqui, ó Que tem um parquinho aqui, né Tem um estacionamento de carro, ó Tem um estacionamento de moto E ainda tem aqueles bancos ali, ó Naquela lateral, ó E eu tô indo embora Que tá serenando, ó Cês tão vendo, ó A imagem Chama, moleque Que tô indo pra se bora Fui, fui, fui